Agora chegou o momento da gente falar das vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Israel Espíndola, hoje, quinta-feira, véspera de sexta, final de semana chegando já, hein? Passou rápido esta semana, Israel Espíndola. E como que está a quinta-feira aí na Casa do Trabalhador em termos de vagas? Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, nós já estamos próximos do final de semana, então ainda há tempo de você, meu amigo ou minha amiga, que está à procura de se recolocar no mercado de emprego. A Casa do Trabalhador, nesta quinta-feira, oferece 104 vagas. São 104 oportunidades de emprego. Eu vou elencar algumas aqui, é claro, não dá pra falar aí 104, mas se você se interessou, basta baixar o aplicativo MS Contrata Mais. Por lá, inclusive, você faz o seu agendamento para comparecer na Casa do Trabalhador pra fazer aí concorrer a uma dessas oportunidades que eu irei elencar aqui. É claro, não esquece de levar os documentos, tá? RG, CPF, principalmente a carteira de trabalho. Vamos lá, então? São 20 vagas para ajudante de carvoaria, 15 de ajudante de obras, armador de ferragem na construção civil, auxiliar de amor xerifado, auxiliar de mecânico diesel, borracheiro, carpinteiro, consultor de vendas, eletricista de instalações de veículos automotores, lavador de veículos, duas vagas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, uma vaga, mecânico de motor a diesel, oito vagas, pedreiro, cinco vagas, soldador, quatro vagas, e atenção você, vendedor, no comércio de mercadorias, temos quatro vagas para vendedor. Ana, são várias oportunidades de emprego, o comércio está contratando, atenção você menor aprendiz, que também há vagas para vocês aí que querem começar a carreira profissional, então fique atento, baixe o aplicativo MS Contrata Mais, você fica ciente de todas essas oportunidades de emprego, a qual eu já citei, e outras mais também, e é claro, o principal, faz o agendamento para comparecer na casa do trabalhador, que fica ali na rua Munir Tomé, número 86, centro de Três Lagoas. Ana, volto com você.